Você falou aí da época do Santos e tudo mais, eu acho que você acompanhou então a época que o Santos estava até um nojo, os meninos da vila, Neymar, André, Ganso, então você conseguiu acompanhar esse início de carreira aí do Neymar de perto? Acompanhei, acompanhei praticamente inteira a geração Neymar, porque assim, para resumir, os clubes e os locais onde eu trabalhei, porque senão a gente vai ficar aqui, eu vou falar de frente. Eu comecei em 2009, setembro de 2009, como setorista de clube no Lance, fui de 2009 até 2013, junho de 2013. Eu saí junto com o Neymar, eu brinco, mas é verdade, porque quando ele foi para o Barcelona em 2013, em junho, eu fiz a cobertura da apresentação dele lá no Camp Nou, e aí logo depois, na sequência, quando eu voltei para o Brasil, a gente já tinha acertado que eu ia mudar para São Paulo para começar a cobrir o Palmeiras. Então foi exatamente isso, eu peguei praticamente a geração inteira dele no Santos, na cobertura do dia a dia. Eu comecei em setembro de 2009, o Neymar estreou como profissional em março de 2009, então foram os cinco, seis primeiros meses que eu não peguei dele. A primeira entrevista coletiva que eu participei da minha vida, e que eu gaguejei, claro, para perguntar, foi o Wanderlei do Xemurgo. O técnico do Santos em 2009, aí eu preparei uma pergunta toda elaborada lá, que eu ia falar, comparar os times de baixo, de cima da tabela, para tentar fazer a pergunta para ele. Na hora eu gaguejei, não saiu nada direito. Até outra vez, depois que eu encontrei o Lucha, eu falei para ele, Lucha, a primeira vez que eu fiz uma pergunta em uma entrevista coletiva foi para você. Aí ele virou e falou assim, deu porrada? Quando eu vejo que é moleque, eu dou porrada. Eu falei, não, você não deu porrada, mas eu gaguejei, viu, assim, porque fiquei nervoso, o coração aceleradaço. Último minuto, assim. Aí deu tudo certo. Então eu acabei cobrindo a geração Neymar inteira, praticamente. Eu comecei em setembro de 2009, fui até junho de 2013. tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.